Agora fudeu Meu Deus! É muito frio cara Vamos lá buscar! Mas o carro já tá vindo aqui O carro tá vindo aqui Vamos lá buscar o capacete Galera fudeu A polícia tá vindo A polícia veio e pegou nós Eu acho que o rolê Lascou Meu, a gente nunca imaginou Que aqui ia ter polícia mano Sério mesmo Galera, eu não sei nem o que fazer Eu tô indo lá buscar um capacete pro Jack Na verdade, não tem capacete pra ele O que que eu vou fazer? Eu vou pegar Vou botar minha motinha em cima E vou voltar lá e vou E vou dar o meu capacete pra ele Entendeu? Meu Deus do céu, que bosta E agora? A polícia pegou nós na cara dura mano Mas assim ó, não dá nada demais A gente não tá pelado eu acho Só de cueca A gente fez o nosso de estar de cueca Porque galera, é frio Vocês não tem noção o quanto que isso aqui é frio Vou ultrapassar o caminhão, foda-se Ó, a galera sabe que nós estamos tudo com brincadeira Ainda bem que nós estamos com três matinhos Que eles precaram os dois e eu passei batido Nossa, e bem onde é que tinha bastante gente galera Você não tem noção como o B.O. foi grande E o pior é que aqui não tem área Então eles não conseguiram avisar nós Eu acredito né Não sei Não sei se eles estão esperando lá e lá embaixo Galera, eles deviam ter vindo atrás Meu Deus do céu, tomara que dê tudo certo Olha, tô trazendo, mostrando tudo pra vocês aqui A Jonathan tá lá em cima Que que a galera deve pensar aqui que esse louco descendo Tá pagando promessa parece É, os caras devem achar Esses caras são tudo maluco Mas galera, isso aqui é conteúdo que a gente tá fazendo pra vocês Pra fazer brincadeira Nossa, minhas costas agora cagou tudo Sério, agora minhas costas fodeu aqui Acabou com tudo mesmo Será que eles estão conseguindo subir? Eu não sei, tô vendo uma caminhonete lá embaixo Que parece a do Jonathan Galera, a gente conseguiu pelo menos subir A gente subiu, só que fodeu né A polícia pegou nós E agora... Vamos seguindo o vídeo aí galera Nossa, nosso primeiro rolê já deu B.O. Nossa, e tava cheio de polícia galera Mas cheio de polícia daquele carro Meu Deus do céu Meu chapéu Eu não sei nem o que falar Tô morrendo de frio Minha voz assim Não sei se vocês conseguem perceber que a minha voz tá trêmula Mas é muito frio mesmo galera Tá louco Ai Jesus do céu, tem que chegar lá e botar uma roupa urgente Ai, buraco Ai meu Deus do céu, você não tem noção É um lugar muito irado aqui O lugar é muito da hora Nossa, meus braços tão doendo do frio galera Eu sinto assim ó Aqui nos braços aqui assim ó É muito frio, vocês não tem noção como é frio Tá louco Eu espero que o áudio esteja bom É, o microfone tava desligado Não tava ligado na minha câmera Eu liguei as pressas Porque o Jonathan vocês sabem O Jonathan ele é agoniado né Então Se não tá pronto fica Hoje é no dia de não ter ficado pronto Caralho Mas o cara não ficou cabreiro Porque nós tava de cueca Ele ficou cabreiro porque o Jack tava sem capacete Esse foi o O B.O. foi esse Não, eu achei que essa caminhonete ali ó Por causa da luz parecia ser a do Jonathan Mas não era Então galera A polícia ficou braba porque Ele tava sem capacete saco Não porque Nós tava de cueca Eu acho né Não sei Ah meu Deus e agora O que a gente faz mano Será que eu subo lá Também? Ou eu mando só outra caminhonete com capacete É galera Eu acho que vou ter que fazer isso Porque eu só tô com um capacete O Jack Na verdade não é o Jack É o Bob né O Bob o personagem dele vocês sabem Não usa capacete Ele usa o cabeleiro dele Nossa que frio Que detalhe Nós estamos todos sem documentos Os documentos ficavam na caminhonete Meu que bosta Meu ainda bem que os haters não foram com nós nessa Tá vendo galera A gente não vai botar as crianças em lugar cabreiro Nossa que frio Meu Deus que frio Galera nem parece que a gente subiu isso aqui tudo Tá doido Nossa tem que ficar muito esperto aqui Nossa que frio meu Deus do céu Deixa eu ver as caminhonetes lá embaixo Ah meu Deus do céu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá hoje é e deu ruim opa tudo bem conheci vocês de cueca da hora é diferenciado né ó deu um B.O. sério tá polícia pegou quando a gente conseguiu chegar no alto assim ó cheio de gente a polícia chegou você não vira a polícia passar ela vem de lá de onde a gente veio o cara que te mostra aqui lembra aquela hora ah aquele cara lá tá vendo só aí fizeram fotinho com o cara ainda tá vendo só mas ele avisou ele foi gente boa ele falou ó eles estavam descendo entendeu é mas é o seguinte ele avisou que ele avisou a polícia avisou não porque nós não passamos pela polícia mas nós subimos não passou pela polícia não tem é só pedra não não então cara mas é o seguinte a gente foi a gente foi até lá em cima chegou lá em cima a polícia tava lá não mas eles não vieram de lá eles estavam vindo atrás de nós não entenderam sei lá eu só sei de uma coisa o B.O. é grande eles só não ficaram brabo que a gente tá de cueca eles até acharam legal e não eles ficaram cabelo caso que o Jack tá sem capacete e detalhe eu só tenho meu capacete e o Jack e o ele tem o capacete dele então o que que eu vou fazer nós vamos de caminhonete que a gente já vai rebocar as caminhonetes em cima as motes em cima entendeu é que tem mais duas motos lá então galera estamos subindo aqui ó tá no 4x4 Tectoy agora sim fi mais ou menos sim né é deu meio ruim aqui galera vocês viram aí se acompanharam agora tô indo lá para fazer o resgate dos dois soldado Brian soldado de praia aqui eles são soldado guerreiro fi é vamos lá ver o que que vai desenrolar isso aí então vocês ficam no vídeo aí o vídeo vai ser top demais tá sendo já tá sendo e tá sendo muito tenso na real então já deixa o seu like aí a gente merece muito like já merece por ter subido né é nossa nós subimos tudo cara conseguimos subir o Tectoy sabe o que eu tava pensando mano os cara tão lá guardado que a polícia tá aguardando eles lá de cueca na frente todo mundo deve ter juntado deve ter juntado muita gente lá para esperar o que que a polícia vai fazer porque curioso é o que mais tem então que a polícia tá bom os caras tão lá de cueca eu posso falar outra coisa que tava pensando tá não por os cintos nós dois é na verdade mano é que eu tô na agonia se ó não não vou ficar aí eu vou botar para você galera fica ligado no vídeo aí que vai dar o que falar galera chegamos aqui polícia tá lá ó galera eu nem vou filmar porque pode dar ver ó depois eu volto com vocês aí ou sorte mano cara os cara policial tem que ir meu tirar o chapéu para os caras foram muito gente boa cara e eu preocupado achando que nós ia se lascar mesmo nós ia se você demorasse um minuto a mais mas cara a galera viu aqui no vídeo eu vi muito rápido sério não não precisa minha vida obrigado a gente tá aqui tomando um chocolatezinho quente aqui ó agora é o seguinte cara a gente tem que descer rápido porque eu tenho um inscrito lá embaixo esperando o capacete de volta tem mais essa mano bora vamos dar valeu rapaziada obrigadão aí valeu a gente sabe que a gente fez a brincadeira aqui sem maldade para ninguém né por isso que a polícia liberou nós de boa é verdade vou trazer a minha esposa aqui para tomar gelado dólar chocolate fechou valeu obrigado bom trabalho vocês então rapaziada a gente tá aqui agora descendo aqui ó mostra a cuequinha tá mano eu vou mostrar muito isso aí tá me fala agora qual é a sensação de estar ali guardado pela polícia de cueca eu tô com tá não daí meio ruimzinho porque passa a gente né mano passa a gente escolhendo olhando e filmando e o pessoal que não entende eles acham carnalha os caras beberam muito cara tá mano a gente tá trabalhando a gente tá fazendo o nosso conteúdo entretenimento não sei o louco eu sou nem perturbado mas é um pouquinho cara mas os policiais foram muito gente nossa pelo amor deus a gente a gente até é tipo tá no sítio fechadinho mano a gente estoura uns deg pra zoar é pra zoar aqui é só um cafezinho é café porque senão a gente sabe que o risco é eu nunca fiquei bêbado na vida então é mas é isso deu tudo certo graças a deus galera eles deram um tempo pra gente sim porque eles tinham que ir em frente e seguir o trabalho só assim ó rapaziada a gente vai dar meia hora se eles conseguirem chegar se pegar a moto senão se não buscar lá na delegacia eu falei mano tá tranquilo velho fazer o que né mas você não quer trazer lá eu subi muito rápido eu subi muito rápido ela já viu e não me criticou pra caramba mano é mas você não sabe né que ele morou tá cagando de medo tá enrolando a gente esqueceu que ele é piloto né viado é mas é isso joga subiu no gás salvou salvou então eu retiro que eu disse lá que você é enrolado eu falei até o jorge vestir a cueca velha eu achei que eu ia chegar ali ia ser preso junto com vocês eu pensei assim pelo menos eu vou tá de roupa né botei a calça cara tô com as costas toda cagada mano botei a camisa e foda-se é mesmo mas é isso né jorge tá muito frio tem uma sanguinha aqui não fechou vou deixar esse vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado a gente gostou bastante porque a gente já for bonito né é e se você não é inscrito no canal se inscreva no canal se inscreva no canal de todo mundo aqui que a gente tá aqui ó todos os dias trazendo conteúdo para vocês e é um trabalho pesado como fala assim ah eu sou youtuber youtuber é é fácil ser youtuber vem para cá vem para o lado de cá para vocês verem o como né você é pesado fechou ela valeu tchau e aí e aí e aí e aí